O braço tem que tá todo pra trás, ó, cotovelo pra frente, aí posição na altura dos ombros. Vou iniciar me deslocando, caminhando, né, lenta e progressivamente. Começa caminhando e vai acelerando aos poucos, o braço não mexe, hein? Vai aumentando, vai aumentando, olhando pra vela já, vai aumentando, largou o ar, corre tudo, corre tudo, Aleixo! Olha a vela, Aleixo! Tá freando o lado, Aleixo! Malucão! Parou! Quando a vela chegar na cabeça, tu tem que olhar pra vela, chegou na cabeça, largou o ar e vai pilotar. Se ela virar mais pra um lado ou mais pro outro, você vai comandar no freio aí e vai fazer o pêndulo conforme for a necessidade com o corpo. Vê se tu tá no meio da vela. Quando pronto. Boa, boa, boa! Vai acelerando, vai acelerando, sem puxar o ar, hein? Vai acelerando, olha pra vela, olha pra vela! Corre, Aleixo! Parou! Você parou, Aleixo? Boa!